Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo graças ao meu bom Deus e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês os meus usados da semana, mas só os favoritos, só aquilo que eu amei, amei usar. Gente, as coisas que eu tenho aqui eu gosto de tudo, eu amo tudo, porém, às vezes, né, naquela semana a gente usa alguma coisa que tipo assim, nossa, casou bem com o momento, com a estação, com o clima, enfim, então é isso que eu trago aqui pra vocês, tudo que eu mais amei usar na minha semana. Mas antes eu tenho uma dica preciosa e de economia pra você que gosta de comprar na internet. Vou apresentar pra você o Cuponomia, exatamente. O Cuponomia, ele é um site que vai te devolver parte do seu dinheiro de volta todas as vezes que você comprar na internet e antes passar lá no site, né, pra que ele te regerecione. O Cuponomia, ele é parceiro de mais de duas mil lojas, então com certeza uma das lojas, meu, vai te atender aí na sua necessidade. Mas antes, né, pra que você tenha parte do seu dinheiro de volta, você precisa se inscrever no link que tá aqui abaixo, no box de informações. Se inscrevendo, você já vai ganhar cinco reais, olha isso, exatamente. E você não precisa juntar cinquenta, cem pra poder sacar esse dinheiro, não. Com apenas vinte reais, você já pode sacar seu dinheiro. É muito rápido, é muito fácil. Então é só, toda vez que você for comprar na internet, antes passa lá no Cuponomia pra que ele te redirecione pra que você ganhe e passe seu dinheiro de volta. Não é legal? Cuponomia ainda tem, ó, cupom de desconto, tem muita coisa legal lá, gente, muitas lojas que você vai amar. Então fica a dica e se inscreve, o link tá no box de informações. Gente, um trio que eu amei usar, vocês sabem que eu sou muito adepta de trio, tipo assim, body splash, hidratante e perfume. Ou então, dependendo da textura do hidratante, eu gosto de misturar também, né, porque às vezes tá muito ralinho, eu gosto de botar um mais grosso. Ou vice-versa, ou mudar um pouquinho o cheiro. Mas dessa vez é um trio de hidratante, perfume e body splash. Estou falando, gente, do Viagem Encantada. Que body splash sensacional. Vocês sempre tão vindo aqui, eu uso demais. Ele tem um cheiro maravilhoso, gente. E tem pera. Na composição você sente, é muito claro. É a nota que mais sobressai, uma pera mais cremosa, bem doce, uma pera em calda. E aí eu usei junto com o Pé Glacé, que é um contratipo da Victoria's Secret e ele também tem pera. Então eu usei hidratante no meu corpo e usei o body splash também no corpo, gente. E aí ficou aquele cheiro maravilhoso. Pera, pera e pera. Eu amei. E aí com perfume, né, que eu só usei atrás da orelha e tal no pescoço, eu usei essa maravilha do Patricia Abravanel Essence. Gente, que delícia. Esse perfume, gente, esse perfume é maravilhoso. Os perfumes da GQT estão me deixando, assim, sabe, muito, muito feliz. Porque, assim, eles têm vários tipos de perfume, gente. Eles não têm só perfumes adocicados, gourmands. Eles têm perfumes diferentes e isso tá me deixando muito feliz. E eu tô amando conhecer, tá? Então esses três aqui, ó, perfeição. Porque esse aqui parece um pouco com viagem encantada, gente. Ele, só que ele é um pouco mais licoroso. Eu sinto ele um pouco mais licoroso. Mas não é tão licoroso, porque eu não sou muito adepta de perfumes extremamente licorosos. Mas esse aqui é na medida. É um perfume maravilhoso. Comparam ele com vários perfumes importados aí. E, assim, não conheço os outros, mas eu quero dizer pra vocês que esses três juntos é uma maravilha. Indico demais. Outro trio que eu amei usar, gente, foi o quê? Foi o hidratante leite mel. Gente, que hidratante bom. Eu não vejo as pessoas falando desse hidratante da linha Cuide-se Bem. Eu comprei agora nessa promoção. E ele já está fazendo o favor de descer, gente. Eu uso muito hidratante. E esse hidratante é o cúmulo do conforto. Eu acho que ele combina com tudo que é perfume. Combina com tudo. Gente, ele tem cheiro de limpeza, de sabonete. Sabonete não tem muito leite e não tem muito mel. Eu não acho que ele tem cheiro de leite e cheiro de mel. É muito misturado e ele ainda tem um floral aqui. Tem nodas florais aqui e parece um sabonete de luxo o cheiro dele. Ele também tem um sabonete maravilhoso e, meu, muito bom. Eu usei ele junto com o Body Splash da Colors Benetton, o Pink. Gente, que delícia esse perfume. Eu amo as coisas da Benetton e também não vejo as pessoas falando. É uma linha, assim, portada. Mais baratinha, mais acessível. Com preço de nacional. E vale muito a pena. Então, eu usei ele no corpo, passei o Body Splash também, pra ficar bem cheirosa. E usei como perfume, claro, o perfume dele. O Colors Benetton Pink. Ele é um eau de toalete, mas tem uma fixação boa na minha pele. Durou umas 5 horas, pra mim já tá maravilhoso. 5, 6 horas. E esse perfume, eu achei esse perfume diferente. Quando eu olho pra ele, eu penso em gourmand. Porque, geralmente, perfumes com cheiro de bala, com cheiro gourmand, eles tendem a ser cor de rosa, assim, quando é mais doce. Tendem, né? Não são todos, gente. Mas, geralmente, vocês vão encontrar perfumes gourmands com frascos, com líquidos no tom rosa. E ele não. Ele é um floral. Ele é um floral diferente, que abre verde. Quero fazer uma resinha dele. Porque esse perfume, eu não vejo muitas pessoas falarem, não acho ele comum. Acho ele um cheiro diferente. E é um floral incrível. Os 3 ficaram ótimos. Eu amei, amei, amei. Indico muito. Esse perfume é maravilhoso. Não comprem nada no escuro, meu povo, pelo amor de Deus. Testem. E tem Benetton na Riachuelo, na Rina, na C&A. Então, é tranquilo de vocês conseguirem experimentar. Próximo trio que eu amei e quero fazer mais vezes essa combinação. Porque ficou incrivelmente incrível. Foi o hidratante do Boa Noite. Que, gente, esse hidratante não é velho. Esse hidratante é novo e já tá descendo, gente. Eu uso muito. Eu amo, amo. Pra noite, pra sair, pra dormir, pra tudo. Isso aqui é incrível. Boa Noite da Cuide-se Bem. Junto com o Body Splash dele, gente. Que também já está, né, descendo. E ele é uma delícia. Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Usei o hidratante no corpo inteiro e vim borrifando o Body Splash dele. E com ele, gente, e com o perfume, eu usei o Make Me Fever Gold. Gente, que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Eu amei esse stretch. Gente, ó, se você tem um clé, experimenta também. Se você não gosta de combinar o Body Splash com o perfume, ou com o hidratante, no caso, você bota o hidratante, bota o clé. Se você não tiver o hidratante do clé, gente, combina demais. Não é que, gente, não é um contratipo, não é que parece. Mas eles combinam muito entre si. Dá pra lembrar. Dá pra lembrar um pouco o Make Me Fever, o Couté da La Rive também, que é inspirado no clé, o clé e tantos outros. Tem o Dout, não sei, Dout, da Fiorut, que também é inspirado no clé. Então, gente, fica maravilhoso, perfeito. Você fica perfumadíssima, com cheiro chique, floral. Um floral leve, um floral de rosas brancas, com meio um ar verdinho, um tom verdinho também, porque não enjoa. Maravilhoso, fresco e chique. Muito, muito bom. Usei também, gente, essa semana, o meu hidratante acetinado de ameixa, que a minha tampinha caiu, quebrou, mas ainda bem que ainda dá pra fechar. E eu amo esse hidratante, gente. Não sei por que saiu de linha. É um acetinado da linha Nativa Spa. É incrível. E usei junto com o Essencial Supreme. Gente, que perfume, né? Que perfume! Ele realmente me lembra o Insolence da Guerlain, mas com mais outro perfume, que quando eu fizer uma resenha, eu falo pra vocês que é uma misturinha que fica perfeito. Porque ele não é tão intenso, nem tão adocicado, quanto o Insolence. E talvez nem tão atacado. Mas isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos, neste canal. E eu usei os dois juntos. E posso dizer, gente, fica incrível. Se você tem o hidratante de ameixa, aquele normal do pote, também fica maravilhoso. E eu amei tanto usar, que eu tive que repetir esse perfume na semana. E eu usei ele junto com o ameixa negra. Só que eu acho esse hidratante super, super forte. Rouba a cena, né, gente? Então, eu coloquei o ameixa negra junto com o sol e água fresca. Gente, ficou uma ameixa maravilhosa. Uma ameixa tropical. A gente combinou demais esses dois hidratantes. E ficou mais fluido, porque a hidratação desse é um pouquinho mais durinha do que esse. Esse é mais leve. Ficou uma hidratação incrível. Eu amei. Na medida certa, amei usar os dois com o Essencial Supreme. Gente, muito bom. Usei, fui... Dei uma volta... Tive que sair, né? Dei uma volta, ó. Tive que sair e usei. Usei de dia. E mesmo assim, ficou ótimo. Não exagerei, porque esse aqui é um perfume forte, que combina bastante com a noite. E também por isso que eu quis colocar uma coisa mais leve no ameixa. Porque... No ameixa negra. Porque eu prefiro ameixa negra pra noite, tá? Então, gente, ficou incrível, incrível, incrível. Indico demais. Mais um trio amado foi o quê, meu povo? Foi o Cuide-se Bem, bendito, cacto. Que é um amor, gente. Esse cheiro é maravilhoso. Não é fresco, mas é adocicado e é leve. É leve. É um cheiro doce maravilhoso. Usei ele junto com o body splash dele, né? No corpo. Como tem aqui, né? Passa pelo corpo todo. A gente passa no corpo todo. Tanto hidratante como o body splash. A gente obedece a instrução. Então, eu usei ele no corpo todo. E... Fiquei em casa, tal. Aí, depois, eu tive que sair pra resolver o negócio. E decidi usar o meu maravilhoso Shakira S. Gente, esse perfume é maravilhoso. Ele tem um quê do Lily tradicional, tá? Mas ele não parece. Ele é muito chique. Ele não é idêntico, na verdade. Ele parece, sim. Dá pra lembrar o Lily tradicional, esse daqui. Mas não é um contratipo. Não é isso, tá, gente? Você lembra. E ficou muito bom. Esse daqui, no corpo, né? Eu já fiquei um pouco em casa. Depois eu passei esse daqui como perfume. E que perfume bom, gente. Como vocês já sabem, quem tá aqui já há mais tempo. Eu amo perfumes da Shakira. Esse aqui mesmo é um floral super chique. É uma versão mais leve. É como se fosse uma versão mais leve do Lily. Podia ser um flunker do Lily? Poderia. Isso aqui se estivesse na linha do roticário, né? Porque é um perfume importado. É de celebridade, mas é importado. Mas assim, se estivesse na linha do boticário, ia ser um flunker perfeito. Do Lily tradicional, né, gente? Ia ter muito mais a ver do que os outros. Porque esse aqui parece bastante. Não é igual, já falei. Tem suas nuances. É mais leve um pouco, mas é incrível. Eu amo esse perfume. E ficou ótimo esse trio. Eu amei. Agora eu vou trazer perfumes que eu usei nessa semana. Que eu usei sozinho. Sem hidratantes, sem body splash, sem nada. Só pra curtir aquele cheiro especial. E vou começar falando do chique da Eudora. Gente, é uma delícia esse perfume. E eu acho que vai combinar bastante com esse hidratante aqui também, ó. Fica muito bom. Porque, gente, esse cheiro aqui combina com bastante tipo de perfumes. Body splash. Também combina com esse porque é cheiro de banho, né? Mas assim, não é que parece. Não tem nada a ver, viu, gente? Mas assim, eu acho que caso. Até porque, gente, como eu já falei, né? Um perfume é feito de várias notas que se conversam entre si. E provocam harmonia ali pra poder fazer uma fragrância agradável. São várias notas diferentes que unidas ali. Causa uma harmonia olfativa. Que você sente que tem tudo a ver. Apesar de que, às vezes, uma nota não tem nada a ver com outra. Mas quando o perfumista harmoniza, fica perfeito. Então, gente, esse perfume, pra mim, é um dos meus favoritos. Assim, é um dos melhores perfumes nacionais que tem. Acho que ele tem um quê do Nina? Tradicional. É... Da maçãzinha. Mas ele é... Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Na minha pele, ele fixa muito bem. Dura horas, umas sete horas. Projeta demais. E o Dora tá muito de parabéns. É um perfume que merece backup. E eu amo ele. Dá pro dia. Dá pra ser assinatoso. Mais um perfume que eu usei, assim, sozinho. Só pra curtir. Foi esse daqui. Que é o Shakira Dance Magnetic. Que é uma versão mais baratinha do Shakira. Eu não sei. Eu acho que vende na Jequite também. Tem a versão que vende fora. Enfim. Mas esse perfume, ele é um floral alegre. Um floral frutal. Você sente, assim, a mistura é equilibrada perfeitamente. Entre a fruta e a flor. E, gente, é um perfume alegre. Sabe? Tipo, o que me deixa feliz. Nossa. E fixa bem, viu, gente? Fixa muito bem. Parece até que tem ou íris ou violeta aqui. Mas ele não... Não pra talcar. Pra dar conforto. Eu não sei se tem. Mas é alguma nota que dá muito conforto. Gente, que delícia esse perfume. Alegria e conforto na certa com esse perfume. Eu amei usar. E o último que eu vou mostrar pra vocês. Que eu deixei por último mesmo. Pra mostrar pra vocês. É... Falar um pouco, né? Sobre o Claudia Leite da Jequite. Gente, mais um perfume da Jequite aqui. Que, meu Deus do céu. É o Claudia Leite tradicional. Essa aqui é uma versão mini. Mas eu já comprei a versão grande. Porque eu achei com preço bom. Eu já tinha comentado isso com vocês. Se eu achasse com preço bom, eu ia comprar. E, gente, que perfume. Não, meu. É um perfume fácil de agradar. É isso que eu falo. Gente, a Jequite é sensacional. Tem aquele gel da Gio Antonelli. Que, tipo, é um perfume completamente fora da casinha. É... Dos últimos tempos, no caso, né? Que as pessoas amam um gourmand, tal, doce. Eu também amo, como eu já falei. Mas é um perfume que, assim... Não é um perfume comercial. Mas eles lançaram. Esse daqui já tem um tempão no portfólio. E também não acho um perfume comercial. Não é um perfume, assim... É... Fácil de agradar. É um perfume que tem nuances diferentes. Que tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. É um perfume... Mas, assim... Tem muita qualidade. É um perfume mulherão. Fixa mais de oito horas na minha pele. Esse perfume é sensacional. Mas tem que experimentar. Como eu fiz, eu comprei a amostrinha pra ver. Porque eu vivia vendo... Uma youtuber que eu acompanho. Carol Domenci. Ela já fez uns três, quatro vídeos de perfumes. E, assim... Em tempos espaçados, assim... Tipo, dois anos de um vídeo pro outro. E esse sempre é o topinho dela. Falei, meu... Eu preciso experimentar esse perfume. Ela é a pessoa, assim... Que mais fala dele. Que eu vejo, né? Claro que tem resenha. Mas, assim... Favoritando esse perfume. Eu nunca vi só ela. Então, eu fiquei muito curiosa. E, gente... É perfeito. Eu não... Tem gente que acha ele parecido com o Angel. Tem alguma coisa. Porque ele tem paticholi aqui. Com certeza. Tem o paticholi. Mas não é terroso. Mas tem o quê do Angel? Mas não parece, tá, gente? Não parece. Ele é levemente adocicado. Ele é... Gente, é... Nossa, que perfume de mulherão, tá? Acho que é um perfume pra noite. E eu tô viciada. Onde ele já tá? Eu... Eu comprei ele no mesmo tempo da Gil. No Gil eu acabei rapidão. E esse aqui também já tá indo pelo mesmo caminho. Mas eu amei. Eu usei... Sei lá quantas vezes nessa semana, gente. Eu acho que eu usei umas três vezes. Quatro vezes. Não sei. Mas é viciante também. Jequiti, amiga. Assim... Parabéns, né? Pra Jequiti por fazer perfumes diferenciados, né? Os últimos lançamentos foi mais na linha que tá aí. Que é o Patrícia Bravanel que eu mostrei pra vocês. Tá bem na linha dos perfumes atuais. Mas perfeição. Perfeição. Não é um doce boba. É um doce mulherão. Tem o Deluxe também que saiu agora, né? Que dizem que parece com... Good Girl Leger. Não conheço o Good Girl Leger. Mas dizem que parece que tem leite condensado. Enfim, aquela nota deliciosa, né? Deve ser perfeito. Que tá ali mais nos perfumes. Que tá ali, né? Parecendo mais nos perfumes de hoje em dia. Porém, gente. Se você pegar o portfólio, tem muita coisa diferente. Muita coisa sem açúcar. Muita coisa como esse daqui. Que é um perfume que você fica... Meu Deus. Eu gosto, eu não gosto. Sabe aquele perfume? Nossa, diferente. Eu amo essa coisa. A Jequiti está de parabéns, gente. Diversidade. Muitas fragrâncias diferentes. Isso é maravilhoso. Pra cada tipo de gosto. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus negócios, estudos. Que tudo dê certo pra você. E, gente, voltem pra me ver, por favor. Vamos ter mais vídeos essa semana. Vou tentar ficar mais grudada aqui com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Até.